Música Você está me dessas um que a gente se muda, e você não sai de uma luta em mãos? Diga a mim que você é um homem, da mim que a gente não pode dar, está de uma vida. Você está a pegar um buraco, já está a pegar um buraco, e você não vai dar a palavra. Porque você está me desse amor, a gente não vai dar, não vai dar, não vai dar em tudo bem, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL